E aí galera, beleza? Hoje vamos fazer um vídeo especial. É um comparativo entre os compactos da Fiat e da Vox. O segmento de carros compactos está em alta no Brasil. A Vox saiu na frente, com o app, que foi lançado em 2014 aqui no Brasil. Em resposta a isto, a Fiat lançou o Mobi agora, em 2016, porém já como modelo 2017. Neste vídeo, vamos mostrar algumas diferenças entre os dois. Acompanhe. Preço. O app Zero Kilômetros, começa com pouco mais de R$ 34.000 na versão de entrada, para o modelo 2016. Já o Mobi, parte de R$ 35.000, porém é vendido este ano já como modelo 2017. Este pequeno detalhe pode significar alguns reais a mais na revenda, já que na prática, o carro ganha um ano a menos de vida. Ué, como assim? Deixa eu te explicar. Se você tivesse que escolher entre dois carros de preço semelhante, porém, um de modelo 2016 e outro 2017, a escolha natural seria de um ano maior. Neste caso, o Mobi parece que leva uma pequena vantagem. Próximo quesito, visual. É claro que isso é muito pessoal, mas, o app é aquele carro quadradinho, que, ao meu ver, não tem a menor graça. Já o Mobi, tem diversos cortes na carroceria, além de um belo par de faróis chamativos na grade frontal. Na minha opinião, ponto mais uma vez para o carro da Fiat. Próximo quesito. Motor. Nesse quesito, o carro da Vox se dá muito bem. A versão de entrada do app conta com o esperto motor 1.0 de 82 cavalos, o que leva o carro de 0 a 100 km por hora em 12,4 segundos. Já a Fiat, vem com 75 cavalos do já cansado motor Faire Evo, nesse 1.0, e números de 0 a 100 km por hora em pouco mais de 13 segundos. Neste caso, a Vox tem um desempenho superior. Vamos ao próximo ponto. Consumo. Com os combustíveis cada vez mais caros, este ponto é bastante importante. Vamos lá. O carro da Vox, vem com números de 9,6 km por litro na cidade e 10,6 km por litro na rodovia, com etanol. Já na gasolina, ele chega aos 14 km por litro na cidade, e 15,3 km por litro na rodovia. Já o carro da Fiat, tem números divulgados pelo inmetro de 8,4 km por litro na cidade e 9,2 km por litro na rodovia, usando combustível de cana. Já na gasolina, os números são de 11,9 km por litro na cidade e 13,3 km por litro na rodovia. Neste caso, ponto para o alemão da Vox. Neste nosso rápido comparativo, chegamos a um empate técnico com dois pontos para cada carro. E aí? Qual dos dois é o melhor? Deixe nos comentários. E... Digo mais. Vou fazer um vídeo especial essa semana, respondendo os comentários com dúvidas dos inscritos no canal. Então, se você tem alguma dúvida, talvez ela seja respondida aqui. Deixe seu comentário. Um abraço a todos, se gostaram do vídeo, deixem seu gostei. Até mais. Um abraço a todos, se gostaram do vídeo, deixem seu comentário.